Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre a internação compulsória de dependentes químicos. E quase duas mil famílias de agricultores alagoanos serão beneficiadas na segunda etapa do projeto Dom Helder em Alagoas. O objetivo é melhorar o acesso dessa população às políticas públicas e ao mercado de trabalho. Quase duas mil famílias de agricultores alagoanos serão beneficiadas na segunda etapa do projeto Dom Helder. O diretor-presidente da Emater Alagoas, Carlos Dias, esteve recentemente em Aracaju para discutir a criação de um plano de trabalho voltado para o atendimento a essas famílias. O que rendeu dessa reunião e a experiência que vocês têm consolidam um projeto? O que pode melhorar? Nós fomos convidados pelo antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário, para que as pessoas possam saber essa cronologia, que foi quem montou a primeira proposta do projeto Dom Helder há quase dez anos atrás, e que funcionava em praticamente toda a região nordeste, com exceção do estado de Alagoas e da Bahia. Mais recentemente, no final do ano passado, por articulação da Federação dos Trabalhadores da Agricultura, FETAG, juntamente com a bancada do estado de Alagoas, solicitou a inclusão do estado de Alagoas com o estado que precisava ter um projeto com essa envergadura. E assim foi feito, em seis meses o projeto foi aprovado, e no final do ano passado, o programa Dom Helder foi instalado na região do Alto Sertão, em Alagoas, compreendendo oito municípios. E lá para cá houve uma mudança de rumo, em função da mudança política no cenário nacional, como todos sabem, e a partir daí essa nova roupagem do Dom Helder precisou ser refeita. E aí o governo federal nos chamou, agora não mais como Ministério do Desenvolvimento Agrário, e sim como Secretaria Especial de Desenvolvimento da Agricultura Familiar, que é a SEADES, que ficou em seu lugar, é uma secretaria para o estado do ministério, e pediu para que a gente fizesse uma contribuição no sentido de fortalecer o Dom Helder. E assim foi feito em todos os estados do Nordeste, a partir de uma série de reuniões, que no final culminou numa reunião definitiva do lançamento do programa Dom Helder como um todo em Brasília, ainda no mês passado. Como encaminhamento ficou de ser discutido, em cada estado que congregasse mais dois estados vizinhos, no caso nosso foi Sergipe, congregando Bahia e Alagoas, a montagem do plano de trabalho. Nesse plano de trabalho eles nos apresentaram a regra nova, a regra do jogo, o novo desenho de como poderá funcionar o Dom Helder, e nós nos posicionamos enquanto estado, concordando em alguns pontos, discordando em outros. E a partir daí nós saímos com o encaminhamento de apresentar um plano de trabalho que vai viabilizar o atendimento a 1.974 famílias, sabendo que esse total não é o total geral. O total geral de número de famílias a ser atendido pelo Dom Helder no estado é de 3.290 famílias. Mas nesse primeiro momento, com os órgãos públicos de assistência técnica, ficou acordado que 60% será iniciado conosco. Depois será aberto um chamamento público, onde as entidades que prestam serviço de ATER vão fechar os outros 40%. E nessa proposta nós concluímos o nosso projeto e encaminhamos para análise. Já está muito bem alinhado e a gente acredita que por esses dias a gente já tem esse fechamento e no começo de julho o recurso estará disponibilizado para iniciarmos o nosso trabalho. Quando a gente pensa na agricultura familiar, alto sertão, a gente imagina as carências, os problemas, a fertilidade do solo, falta de água e às vezes a chuva que arrasta o terreno. Tudo isso está dentro do planejamento. Obviamente vocês estudaram a área e a vocação natural e até a proposta. O que se vai fazer, o que se vai produzir para atender essas famílias e, consequentemente, abastecer o mercado? Foi importante você fazer essa pergunta, Miguel, porque, na verdade, os critérios do antigo Dom Helder por novo Dom Helder deixaram de irado alguns pré-requisitos do perfil da família. E nesse exato momento, o novo perfil que está sendo repassado é aquele perfil de extrema pobreza. Então, nós estamos saindo um pouco daquele perfil do agricultor que tem uma área maior de terra e vamos atuar com aquele que tem um mínimo espaço de terra. Houve uma convergência das principais políticas públicas, não só entre o antigo MDA, juntamente com agora o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Então, eles se uniram e começaram a converger as políticas públicas para dentro do programa Dom Helder. O programa Dom Helder vai funcionar como um grande cabide, digamos assim, um grande guarda-chuva de políticas públicas envolvendo uma série de setores. E, nesse momento, esses temas relacionados à terra, à escassez de água, à limitação de produção, vai ser o nosso maior desafio, porque nós vamos trabalhar com o perfil de um público que não teve, inicialmente, esse apoio por parte de nenhum tipo de órgão governamental. Era uma população que, de certa forma, ela tinha um baixo acesso de atendimento na área técnica. E, para isso, foi necessário a gente mudar um pouco a metodologia de trabalho, incluir algumas propostas de fortalecimento dessas unidades familiares. E apresentamos como proposta a fixação do homem do campo com produção, inicialmente, de hortaliças, de hortifruti, que são a base, digamos assim, do início desse processo de produção para autoconsumo e no segundo momento de venda do excedente. Mas, do lado disso, a gente também se preocupou em colocar projetos de sustentação para o animal. Então, nós temos um projeto que vai beneficiar a implantação de palma. Aí você pode me perguntar, mas a palma não já é uma coisa recorrente, que já está, de certa forma, difundida no Estado? Sim e não. Sim, pelo fato de ser uma cultura conhecida, mas não por todo o processo de dizimação, digamos assim, que nesses últimos seis anos ocorreu. Houve um corte excessivo por conta da estiagem e você teve uma baixa muito grande do volume de plantas que existentes no Estado. Consequentemente, há uma escassez desse produto. E, no final desse último ano de seca, nós já tivemos relato de palmas murcharem, elas desidratarem em função do calor. Então, se faz necessário a gente retomar isso, porque a palma passa a ser, efetivamente, a poupança que o pequeno tem para poder sustentar seu animal. Paralelo a isso, a gente está pensando também em implementar projetos de cunhos sociais. E isso, eu acho que vai logo de cara ajudar essas famílias a não adoecerem ou terem uma qualidade de vida melhor. Nós estamos apresentando, fruto de uma articulação que fizemos com a Embrapa, de São Carlos, tecnologias sociais de baixo custo, que vai viabilizar as proprietárias, as pessoas que moram naquela família, utilizar a água que eles hoje jogam fora, que é a água de banho e a água de pia. Com que tecnologia? Reaproveitamento? Reaproveitamento de água com jardim filtrante. Essa água passa, passa por um jardim que vai ser construído, essa água sai praticamente toda limpa e essa água pode ser utilizada na produção agrícola. Suspensão, né? No jardim? Não, o jardim é feito no solo. Você escava, vai colocando brita, manta, tem um filtro, digamos assim, natural, feito de pedras e areia, e no final você recolhe essa água. Consequentemente, essa água vai ser utilizada na produção de horta, vai ter cantação e... Isso. E aí é um ciclo... Por nível de solo? Isso. É um ciclo natural que a gente vai utilizar essa água, que hoje essa água não é utilizada. É muito comum quando a gente vai ao interior e olha as casas, por mais pobre que seja, não ter o que plantar, porque eles dizem que não tem água. Mas quando você olha do lado, está a água escorrendo lá, seja do banho, seja da pia. Essa é uma delas. A segunda, talvez tão importante quanto seja a criação, a implantação de fósseis sépticas, mas fósseis em sistemas simples, onde a gente utiliza caixa de fibro, cimento, caixa de poliuretano, existem vários modelos de baixíssimo custo e que também é utilizado o seu produto final para irrigação nas plantas, porque aí toda a parte bacteriológica já ficou e o que sai, aquele caldo que sai, é possível ser utilizado nas plantas, desde que não seja de consumo direto, como hortaliça, a gente vai para as frutíferas e ali se desenvolve. E atrelado a isso, outros pequenos projetos. Então, a gente criou um ciclo de projetos sociais, de tecnologias sociais, que nós vamos implementar nos 21 municípios onde nós vamos atuar, atendendo a 42 famílias como modelo para que a partir daí a gente faça um processo de replicação. Obviamente, todos os projetos têm a sustentação como garantia de política pública. No início da entrevista, você falou que mudou a política e aí mudou o projeto. Obviamente, isso é um risco, se pode correr, mudar a política, mudar o projeto. Por quanto tempo, vamos dizer assim, essa nova tecnologia apresentada, esse novo panorama, ele tem sustentabilidade a partir do momento em que você quer atender 3 mil famílias, ou o governo quer atender 3 mil famílias. Em quanto tempo o governo chega a esse final? Foi muito boa a sua pergunta, porque eu acho que a gente coloca um cronograma de tempo viável para que as pessoas que vão nos assistir possam entender como isso vai ser implantado. Fruto dessa mudança de governo, houve uma paralisação. Então, quando retomou, tudo foi para ontem. Então, eles esperam ainda liberar recurso agora no começo de julho, para que a gente faça a primeira fase da implantação do projeto. Então, nós vamos trabalhar praticamente de julho a dezembro, fazendo identificação do número de famílias, no nosso caso, 1974, fazendo toda a parte de cadastro, diagnóstico, sensibilização, montando a estrutura, o arcabouço necessário, para que a gente possa funcionar todo o ano de 2018, 2019 e os quatro primeiros meses de 2020. Nós questionamos, pelo fato, digamos assim, jurídico e orçamentário, como projetar 2020, que teoricamente 2020 já é um novo governo. Você não teria fonte orçamentária prevista para a execução disso. Mas eles disseram que dentro do arcabouço jurídico que o governo federal hoje tem, e dentro do que foi negociado com a Secretaria da Fazenda, com o Ministério da Fazenda, isso está assegurado. Então, nós temos hoje uma proposta que vai viabilizar algo em torno de 6 milhões e 200 mil reais ao longo destes 33 meses da execução do projeto. Essa é a nossa garantia, digamos assim, jurídica, porque recentemente, para que a gente pudesse entregar um projeto dessa magnitude, foi necessário que o governo estadual aderisse ao novo Pacto Nacional pela Assistência Técnica. Foi feito o lançamento a nível nacional, foi enviado a solicitação a cada estado, e o governador, ou ele, assinava ou delegava a função para o secretário da pasta. No nosso caso, quem assinou foi o nosso secretário, o Álvaro Vasconcelos. O documento foi enviado à Brasília. Então, estamos aptos a entregar essa documentação. Essa documentação foi entregue ontem, está em análise, e nós temos o compromisso do Ministério de, assim que liberado, no início de julho, iniciarmos o nosso trabalho. Será uma economia de agricultura, de subsistência, com as famílias protegidas, aquelas de pequeno porte, já assim como um índice de vulnerabilidade muito grande. Não se pode imaginar que serão produzidos toneladas de grãos ou de frutas para que venha para o mercado e concorra até pressionando o preço final lá para baixo. Mas será uma proposta, assim, de pequeno porte das famílias que estão nessa linha de vulnerabilidade. Perfeito. Esse início, dessa retomada do desenho do Dom Helder, tem um pouco desse caráter. Ele tem muito mais um caráter de atingir essa base mais vulnerável. Porque entende-se que, se você atende essa base, evita-se que essas famílias abandonem o campo, migrem para a cidade, aumentem os índices de violência. Por outro lado, você melhora a qualidade de vida dessas pessoas. E nós já temos relatos de trabalhos similares que nós já fazíamos, quando nós tínhamos um convênio apenas com o antigo Ministério do Desenvolvimento Social, que é um projeto que nós chamamos de Fomentinho, onde a EMATER, ela vai e faz a identificação das famílias vulneráveis dentro do perfil que ele estabelece, apresenta esse cadastro e o Ministério viabiliza, através da doação da seção de R$ 2.400 por família, um recurso que vai se destinar à implantação de um projeto. Que projeto é esse? A EMATER discute durante um período qual é o projeto mais viável para essa família. Então não há receita de bolo. A gente não vai chegar lá com alguns projetos prontos. Nós vamos fazer uma análise interna da família, da viabilidade, das condições do terreno, de água, de mercado, e a partir daí a gente constrói um projeto coletivamente. Nós temos um caso muito bom, um caso de sucesso, que a gente utiliza muito quando nós saímos daqui, de uma senhora na região de Água Branca com 16 filhos. Quando ela recebeu o primeiro recurso, R$ 2.400, ela implantou uma pequena horta e comprou três animais para começar esse processo de criação. Passado o primeiro ano, ela já estava conseguindo vender parte da sua produção e já tinha conseguido fazer permuda com seus animais e conseguindo aumentar o plantel. Passado mais um ano, ela já conseguiu entrar no financiamento bancário, pegar o menor Pronaf, mas conseguiu entrar, coisa que ela estava totalmente fora. E hoje ela já tem vida própria, ou seja, nossos técnicos passam por lá para dar uma orientação ou outra, mas dentro do plano de negócio que ela definiu, ela já consegue seguir em frente e os filhos todos trabalham. Então é importante dizer que parece que isso não é nada, mas isso significa seis milhões a mais, num curso de 33 meses dentro da nossa economia, que é muito pequena, significa que nós teremos algo em torno de 3.300 famílias quando esse universo maior de famílias for atendido pelas outras instituições e vai viabilizar, sim, a permanência do homem no campo para poder a gente tirar ele dessa faixa e incluir ele numa outra faixa. E aí é importante a gente citar o seguinte, isso é apenas um único projeto dentro de um programa chamado Dom Helder, que é o início desse processo. O que nós precisamos é instrumentalizar os nossos órgãos para que a gente se capacite, se prepare para estar sempre em disponibilidade para apresentar novas propostas junto aos ministérios e ao principal parceiro, que hoje chama-se ANATER, que é a agência que foi recriada desde a extinção da Embrater, que fazia esse ciclo de negociação com todas as EMATERs do Brasil. Conversamos com o Carlos Dias, diretor-presidente da EMATER. Muito obrigado pela entrevista. Nós é que agradecemos. No próximo bloco vamos falar das circunstâncias de uma internação compulsória de dependentes químicos.